Hey bitch, é o LG, o mais bravo O de dog está formado, então cuidado com o escuro Se você não sabe o que significa, então pesquisa no Google Fudendo essa puta sem rumo, mas sempre atento com esses covarde Ela me chupa no escuro, olhando pra cima, viu que eu tô de snipe Ave, realmente tô no naipe, ave, essa bitch desestressa Oh, falando de armas, usando drogas, comendo vadiada na guerra Em meio a tanta guerra, eu que mato a responsa Querer uma bomba na terra, mas preferir bola-bomba Se passaram 30 segundos, que eu tô rimando e cantando Essa bitch ainda no escuro, tá parecendo um robô mimando 30G na mesa, eu brinço de blunt no chapo de breza Snipe apontada, só para essa pussy Você quer espaço, é calma na jacuzzi, yeah, yeah Saio do rojo, eu não volto cedo Não tenho pressa, mas logo isso passa Dedicado, multiplico o saldo líquido Calculo o lucro, que eu fecho mais um Suck under x, pop or hash, fire on blue Vem tá já na mesa, essa bitch quer ser minha sobremesa Hoje acho que vou comer seu bolo Toca em beat, make salad de ouro, yeah, yeah Oh, é, yeah Oh, é, yeah Oh, é, yeah Segue placando, hit sem limite Pop or rain, mother rain, speech Hoje eu tô fazendo a minha suíte Suga, baby, não me hesite Eu sinto na pãe tropa e elas que me rola Ah, 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 ah Come cuidado, só não pode se apaixonar Ah, ah, ah Bombei, 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 bom Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Ah, no bico da minha Glock Colecionou vários tipos de ama na velha da pintada Glock e fuzil Ela me mama de graça, prostituição, bem-vindo ao Brasil E por esse digital, se perde quando vê os maloqueiros Na brisa do danço normal, bebendo e fumando e transando no pelo Eu tô no meio da guerra, defendendo a porra do Brasil Ela querendo sentar, se hesitar com o tiro do fuzil Fuck, fuck, bitch, bitch, é muito agente, shit Fuck, fuck, bitch, é muito agente, shit Fuck, fuck, bitch, é muito agente, shit Fuck, fuck, bitch, é muito agente, shit Carinha na voz Cê falou pra mim que cê era pá Cheio de charmin pra me instigar Vários blá, blá, blá Soltou sorrisinho pra me ver sentar Sabe seu joguinho? Posso te ensinar Posso te ensinar Mentindo pra mim, mentindo pra mim Mentindo pra mim Comendo essa bicha, chama meu nome Mentindo pra mim, mentindo pra mim Mentindo pra mim Comendo essa bicha, chama meu nome Mentindo pra mim, mentindo pra mim Mentindo pra mim, sabe? Sabe? Mentindo pra mim, mentindo pra mim Mentindo pra mim Ah, voltei Limpar daquela puta lá no começo da música Se eu falar que o feitice dela é quando ela chupa Se achar que eu tô brincando, tirando a cocô, tô mamando Gravo um pouco mais pra baixo, vai ver ela me mamando Me citando a todo canto, menina vai devagar Chupa essa porra com calma, cuidado, maxilar Entre minuto de música, ela não para de mamar Nem sequer pensou em pausa, me chupou, fez parar Descendo aqui com os mano, enquanto tá me citando Acabou a porra da música, ela tá ainda me mamando Ela tá ainda me mamando? Tchau